Quer ser consultado pelo vidente Rodrigo Tudor, o guru das celebridades, um dos maiores videntes do Brasil? O link está na descrição do canal dele e o contato está aí na tela. Vidente Rodrigo Tudor, em vídeos recentes, né, que eu vinha trazendo aqui no canal, vinha revelando aí que teremos uma perda muito triste, uma perda irreparável, né, pessoal? E agora parece que essa perda, infelizmente, aconteceu e ele estava falando da cantora Maria Mendonça. Vou rodar o vídeo, tá? Depois eu vou querer saber a opinião de vocês nos comentários, mas assiste até o final que é forte, sabe? É muito triste. Às vezes, assim, não bate um detalhezinho ou outro, mas é porque, primeiro, muitas vezes o vidente está vendo as coisas e não pode falar com toda certeza e descrição, né, para não ter problemas judiciais, e segundo, porque às vezes eles não veem com toda clareza exatamente como vai acontecer esse poder aí é só de Deus, né? Roda o vídeo. Bom, Rodrigo, as mortes que a gente estava falando aí, você até queria tocar aí nesse assunto, depois eu te ensinei muito para você falar aí sobre isso, que é um tema que você não gosta, né? Mas e aí, teremos muitas tragédias, perda de pessoas públicas, como que vai ser em relação a isso, vai vir em 21? Bom, o carro já começou, né? Você lembra que eu falei? Pois é. Então, só para pautar isso aí, o pessoal falou, umas pessoas, assim, diria que haters começaram a falar que eu não teria previsto a questão do Louro José. Me fala uma coisa, uma coisa, é você chegar na televisão, na rede social, em qualquer lugar, e falar, vai desencarnar 30 pessoas. Não, eu falei para vocês que teríamos uma morte, mais ou menos um aspecto que foi a do Gugu, quando eu disse aspecto do Gugu, eu já me referiria, que era uma pessoa do meio artístico, acabou que foi, ele morreu praticamente no mês do Gugu, que foi o mês de novembro, que vai fazer um ano que ele morreu, exatamente equiparado. Então, começou os desencarnes, infelizmente faleceu o tom, tá? E vamos ter mais perdas, como eu disse, que há previsões que atrasam, mas duas perdas, duas perdas bem expressivas a nível de Brasil, tá? E, de agora, a gente está aqui em novembro, até janeiro, estourando em março, o Brasil vai chorar mesmo. Inclusive, Rodrigo, tem gravado você falando, eu não esqueci, e o pessoal pode procurar, nós perderíamos aí um grande ator, uma grande estrela ali da Rede Globo, que isso causaria uma comoção no Brasil inteiro, e a gente viu isso aí com a morte do nosso querido Louro José, né? É, exatamente, porque as pessoas falam, mas é igual o fantasma da ópera que a gente tem na Broadway, a gente não sabe quem está interpretando ele, mas é um personagem conhecido mundialmente. O Louro José, independente do nosso querido Tom ser o artista, ele era conhecido nacionalmente. Quem que não conhecia o Louro, gente? Então, a resposta está aí, foi ele sim. Sim, é, e é o que eu sempre falo também, os videntes muitas vezes não podem falar nomes, né? Não, não dá, eu não posso. Sim, inclusive, muitos me falam em off ali, quem é que vai nos deixar. Eu não posso falar, porque pra mim é mais complicado ainda, porque eu atendo muito deles, então é complicado. Sim, eu não gosto mesmo de falar. Sim, muitos me falam em off, e depois ali, quando acontece, eu falo, ó, caramba, o vidente acertou mesmo, né? E esse do Tom aí foi um desses, que quando aconteceu, na hora eu mandei mensagem pro Rodrigo, e falei, cara, você acertou mais uma aí, ó, tá passando na televisão aqui, que o Tom foi encontrado morto, né, Rodrigo? E vai ter mais duas perdas muito expressivas, né, de apresentadores. Não pede pra mim falar mais, não, porque é péssimo pra mim. É, né, é o máximo que você consegue falar, então, é isso, né? E em relação ao Rodrigo, assim, carnes coletivos aí, como grandes tragédias, o pessoal perguntou aqui de tsunami, eles sempre perguntam, né? É, tsunami eu vi alguma coisa muito ruim pra Ásia, e me veio também um desabamento, esse desabamento no Brasil, vai acontecer, me veio tsunami na Ásia, me veio um desabamento, e acaba que coisas que vão acontecendo mesmo pela força da natureza, né? Então, são coisas muitas vezes imprevisíveis. No Brasil, um desabamento muito, 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 que vai dominar todas as televisões aí, que é um prédio muito antigo, que vai desabar, e espero que não tenha ninguém lá, mas é um prédio muito antigo, e um tsunami na Ásia, me veio muito forte. Não vi queda de avião, não vi isso, é um ano mais tranquilo. Entendi, e não tem nada a ver com, o pessoal perguntou aqui também, aquelas barragens de Minas Gerais, de rejeitos, você vê algo relacionado a isso, ou não? Não, barragens não, é mais mesmo, barragens tá segura, não vai ter mais nada não, podem ficar tranquilos, todos os alarmes que tivemos em relação à barragem, foi alarme fácil. Entendi, o pessoal tá pedindo pra você falar um pouco sobre a Ana Maria Braga, Rodrigo Tudor, com essa perda aí do Loro José, né? Você vê aí algo relacionado a algum tipo de depressão com ela, ou não? Ela segue firme? Se vocês buscarem as minhas previsões, no final do ano passado eu falei que seria um ano difícil pra ela. Sim. Um ano de perdas, me parece que eu falei um ano de perdas, que o que teria de bom pra ela seria o casamento que ela casou, mas que ela teria que cuidar muito da saúde, ela venceu o câncer, né? Mas teve esse abalo, é um momento muito difícil pra ela, né? A gente tem que orar muito pra ela, né? Por mais que ela esteja fazendo o programa da melhor forma possível, pra mim ela não caiu na real. O Tom era um grande amigo dela, a gente convive com uma pessoa ali diariamente, e ele apresentava junto, então é exatamente como se tivesse morrido um filho dela. Então é um momento muito difícil pra ela, né? E eu acho que tem que orar muito por ela, mas é muito mais esse aspecto de depressão, de tristeza, essa coisa toda, né? Entendi, bacana. E pros famosos, Rodrigo, 2021? Temos aí muitas novidades pro mundo dos famosos, mundo da música, dos globais, né? Eu acho assim, ainda vai ter a questão de muita separação, que eu tinha falado. Me perguntam aqui no próprio chat, nossa gente, 800 pessoas já, obrigado. É um recorde do canal, tá? Obrigado, gente. Até hoje, o pessoal falando de Neymar e Bruno, isso eu falei há três anos atrás, que não volta. Não tem jeito, acabou. O que tem uma grande possibilidade de voltar é o Gustavo Lima, né? Com a esposa dele, eu acho que foi um pico ali de negatividade. Eu acho que as previsões são positivas pro Gustavo. Uma tendência de volta com a esposa dele. É um ano muito positivo também pra Jojo Toddynho, gosto muito dela. Uma menina muito iluminada. A gente vê também um ano muito positivo com a Sabrina Sato. Eu fiz previsões já, é um ano pra ela de mais um bebê. Não veio, mas vai vir. Eu acho que pode realmente ter essa surpresa de ela... E aí, amigos? Será que é da Marília que ele tava falando? Eu não tenho dúvidas. Deixa o teu like. Até mais, tchau. Quer ser consultado pelo Vidente Ciganiago? O contato dele está aparecendo aí na tela e o link do seu canal está na descrição.